Quando acerta 99, ninguém vê nem te elogia Mas tu erra 1%, quase geral te critica Tô legal levando a vida, o que importa é a minha família Que tava lá do meu lado, indo sempre nas visitas Mulher eu tinha um montão, amigo por todo lado De sucesso na favela, geral colava do lado Mas todo mundo sumiu, quando eu tava privado Me deletaram da mente, esquecido e trancado Eu tive que botar na mente, que minha vida agora é essa Como dizia o ditado, é longa mas não é perfeito Um minuto é igual uma hora, uma hora é igual um dia Um dia parece um mês, um mês é igual a vida Mas ainda tem alegria, quando é dia de visita Só de ver minha mãe chegando, sorriso me contagia Perguntei como tá ruim, se ajudaria a continuar Perguntei da minha filha, meu anjo Maria Gil Mas ainda tem alegria, quando é dia de visita Só de ver minha mãe chegando, sorriso me contagia Perguntei como tá ruim, se ajudaria a continuar Perguntei da minha filha, meu anjo Maria Gil Demora DJ Pia, pode lançar aqui a Suta Mídia, tamo junto Quando acerta 99, ninguém vê nem te elogia Mas tu erra 1%, quase geral te critica Tô legal levando a vida, o que importa é minha família Que tava lá do meu lado, indo sempre nas visitas Mulher eu tinha um montão, amigo por todo lado De sucesso na favela, geral colava do lado Mas todo mundo sumiu, quando eu tava privado Me deletaram da mente, esquecido e trancado Demora DJ Pia, pode lançar que essa tá mídia, tamo junto Eu tive que botar na mente, que minha vida agora é essa Como dizia o ditado, é longa mas não é perpétua Um minuto é igual uma hora, uma hora é igual um dia Um dia aparece um mês, um mês é igual a vida Mas ainda tem alegria, quando é dia de visita Só de ver minha mãe chegando, sorriso me contagia Perguntei como tá ruim, se ajudaria a continuar Perguntei da minha filha, meu anjo Maria Ju Mas ainda tem alegria, quando é dia de visita Só de ver minha mãe chegando, sorriso me contagia Perguntei como tá ruim, se ajudaria a continuar Perguntei da minha filha, meu anjo Maria Ju Demora DJ Pia, pode lançar que essa tá a mídia hein, tamo junto Amém